Bom, e diante da insegurança com altos índices de violência, olha só, um grupo de 30 mulheres decidiu lançar em Rio Preto um aplicativo para transporte exclusivo só para as mulheres. É o Marias Drivers, sistema semelhante a outros aplicativos, mas que tem apenas condutoras e só aceita passageiras. Na hora de ir para o trabalho, Sueli não pensa duas vezes. Pelo celular, entra no aplicativo e chama a opção que ela acredita ser mais rápida para chegar ao destino. E quando o veículo chega, o fato de uma mulher ser a motorista não surpreende a empresária. É que ela entrou num sistema que só chama motoristas do sexo feminino. Se identifica com certeza que quando tem uma mulher do seu lado é diferente, é mais tranquilo, é completamente diferente. A Cidinha é apenas uma das 30 mulheres que fazem parte do Marias Drives, um aplicativo desenvolvido em Rio Preto que permite pegar apenas passageiras mulheres. Uma forma de dar mais segurança para as motoristas e para as clientes também. Pela segurança que muitas de nós trabalhamos à noite, eu mesmo gosto de trabalhar à noite, então fica mais seguro, né? Você poder pegar só a mulher à noite. Só no ano passado em Rio Preto foram registrados 45 casos de estupro contra as mulheres. É uma média de 4 registros por mês. Por causa disso, elas sentem medo e receio de serem transportadas por motoristas homens. Foi aí que a Aline teve a ideia de criar um aplicativo só para elas. Foi ela quem idealizou e criou o sistema em Rio Preto. Como a gente já era motorista de aplicativos, então sempre que a gente pegava uma passageira mulher, elas ficavam todas felizes, né? Ai, que legal, os aplicativos poderiam disponibilizar a opção da gente escolher motorista mulher, homem e tal. Aí pensando nisso, eu reuni uma turma de amigas, perguntei se elas topariam, elas toparam, foi daí que surgiu. Para usar a ferramenta é fácil, basta baixar o aplicativo e se cadastrar. O pagamento é feito por meio de cartão ou dinheiro, como nos outros sistemas de transporte via celular. Mas a diferença aqui é que elas se entendem bem mais do que a gente imagina. Sabe aquele papo de mulheres? Pois é, durante uma viagem ou outra, dá até para rolar uma conversa de comadre. E até conselhos durante o trajeto. O banco do meu carro é o de banco. Todo mundo chega, conta todas as histórias. A gente pode, às vezes, ajudar em alguma coisa ou conversa ali e a pessoa sai feliz. Eu falo que sai feliz, porque deixou tudo ali.